Três policiais militares são executados por um falso policial civil na Zona Oeste de São Paulo. Foi o seguinte, os policiais abordaram um sujeito que desceu com uma carteira funcional falsa. Ele mostrou a carteira funcional, os policiais foram conferir esses detalhes, o bandido simplesmente, que tinha entregue uma arma, tinha uma outra arma, sacou essa segunda arma e começou a atirar na cabeça dos policiais para evitar a proteção dos coletes. Ele matou os três policiais, matou os três policiais e acabou sendo morto na troca de tiros também. São policiais, dois desses policiais que morreram, tem as mulheres grávidas, os filhos não vão conhecer os pais e os pais não vão conhecer os filhos no dia dos pais. E o outro deixa a família. Um caso lamentável e triste. Tem um momento em que os policiais são socorridos, mas sem chance nenhuma de sobrevivência, porque os bandidos atiraram na cabeça. Não é? O bandido atirou na cabeça. Vamos ver então a reportagem feita pela Débora Lopes. Na tela do Brasil, gente, por gentileza, o latino. As árvores do canteiro central da avenida impedem a visualização. Mas é ali que o tiroteio acontece, entre a viatura da polícia e um carro parado à frente. Note que o motoqueiro volta na contramão e, ao perceber o confronto, ele acelera. Um carro também diminui a velocidade para ver o que acontece. Era pouco antes das cinco da manhã. Pouco tempo depois, o local já estava tomado por viaturas e a avenida Politécnica, na zona oeste de São Paulo, completamente interditada. Moradores da região acordaram assustados com o barulho. Foram muitos tiros. Dormindo. Como eu moro aqui na rua do lado aqui, estamos arrumando umas quatro para cinco horas, mais ou menos. Eu escutei uns tiros, né? Mais ou menos uns dez tiros, eu sei o que eu ouvi, né? As marcas do intenso tiroteio estavam por todos os lados. Duas armas caídas no chão e o cap de uma das vítimas também. Foram pelo menos dezoito disparos. O que era para ser uma abordagem de rotina, terminou com quatro mortos, sendo três policiais militares em serviço. Achei que assalto, né? Porque sempre o pessoal está assaltando aí, os postos de gasolina aí, os bancos aí, né? A gente saiu às seis horas da manhã, porque eu vim para o trabalho, como o acontecido foi diferente do meu trabalho aqui, eu já cheguei e já vi os policiais aí, né? Já tinha o socorrido, sim. Não tinha mais nenhum corpo no local, não. Os três PMs estavam em patrulhamento. E quando viram o Fox Branco ao lado de uma motocicleta, decidiram parar. Cauê Doreto de Assis, passageiro do carro, fingia ser policial civil e estava abordando o motoqueiro. Mas quando percebeu a aproximação da viatura, mandou a moto ir embora. Datena, no momento em que os policiais militares se aproximaram dos ocupantes do carro branco, um deles se apresentou como policial civil. Usava um distintivo, entregou uma pistola e a funcional para o comandante da equipe PM. E quando o policial fazia a consulta do armamento, esse mesmo suposto policial civil sacou uma segunda pistola e começou o tiroteio. Dois PMs foram imediatamente baleados. O terceiro também foi atingido, mas conseguiu reagir e acertou o Cauê. Com o tiroteio, o motorista do Fox saiu correndo, mas foi detido quando tentava entrar neste condomínio próximo para se esconder. Já na delegacia, o rapaz contou como tudo aconteceu. E o depoimento inteiro desse cidadão que estava acompanhando o cara que matou os policiais. O doutor Fábio Caipira, que é um dos melhores delegados não só de São Paulo, mas do Brasil, está me ouvindo neste momento, está investigando o caso. Doutor, quem é esse sujeito que matou os policiais e foi morto na troca de tiros? Matou covardemente os policiais e foi morto na troca de tiros. Pode tirar esse cara daqui? Porque esse cara é o cara que estava no carro. E qual o papel desse sujeito aí, se ele teve alguma participação no tiroteio? Pelo jeito não, porque ele estava no carro com o cara. Quem é o atirador, o doutor Fábio? Datena, boa tarde. Boa tarde, eu vim que está a bande. Datena, esse cara até então é um mistério. Ele não registra antecedentes policiais. Ele só tem uma passagem por cheque. É uma passagem por telhonato, que ainda está sendo apurado. Ao que consta, ele tinha uma casa noturna e ele faliu ano passado. E para a família dele, ele falou que era policial civil. Os pais dele, o irmão dele, todo mundo achava que ele era policial civil. Ele saía todo dia dizendo que estava de plantão. Voltava. Ontem ele chegou em casa, falou que tinha saído do plantão de manhã. Aí dormiu, ficou em casa durante o dia. À noite ele recebeu esse amigo dele lá. Ele fez janta, ficaram lá até duas da manhã e saíram dizendo que iam tomar uma cerveja numa loja de conveniência. E aí depois acabou a condição da tragédia. Ele matou três policiais trabalhando, três pais de família. E agora a gente está vendo a motivação. Ele estava com duas armas, uma arma raspada, uma novinha raspada, sem procedência, e uma outra arma que é em nome de um terceiro. E a gente está no encalço desse terceiro para saber por que essa arma estava na mão desse rapaz. Olha, eu não sou psiquiatra, nem psicólogo nem nada. Mas provavelmente é um sujeito portador de necessidades especiais, um sujeito que pode ser um psicopata que tenha assumido da realidade a condição de policial civil. Vai ver que um cara enlouqueceu no meio do caminho, depois que ele teve essa boate fechada e de repente começou a achar que era a polícia civil mesmo, devia ser assim normalmente. E deve ter tido um surto no momento dessa abordagem e matou os policiais. Porque não tem outra explicação até agora. Ele não tem antecedentes criminais sérios. Não tem ligação com um crime organizado ou com um bandido que fosse capaz de matar três policiais ao mesmo tempo. Parece que foi um surto de um psicopata, de um cara que tinha assumido a função de policial civil, sem ser. Não é, doutor? Não tem explicação isso até agora. Explicação nenhuma. Agora a gente está, como eu falei, nós estamos averiguando agora a procedência dessa arma e o companheiro dele que estava com ele está sendo ouvido dentro do HPP. A princípio ele não tem nada a ver com a história. Ele estava tão incorporado que ele era um policial, que os amigos dele achavam que ele era policial. No dia da... Ele falou que tomou posse no... Passou no concurso em dezembro e tomou posse agora esse ano. No dia da posse ele falou para os pais que os pais não poderiam ir porque cada pandemia quer ser restrita. O cara é tão louco que enganava até a própria família. É o que eu disse, um psicopata que assumiu a condição de ser policial. Esse rapaz que estava com ele, era amigo dele e conhecia esse sujeito e ele achava que o cara era mesmo policial civil ou ele sabia que não era? A princípio parece que achava que era sim. Tanto é que eles fizeram faculdade junto, entendeu? Parece que são um colega de faculdade. Tinha feito junto, ele recebeu esse amigo e parece que na casa dele. Eles jantaram e aí saíram por volta de uma e meia, duas horas da casa dele. Não sei para onde foram antes. Depois aconteceu essa tragédia por volta de... Acho que 4h50 da manhã, 4h55, né? Esse rapaz detido que estava com ele, não teve participação nenhuma no crime? Não, nenhuma. Nenhuma. Ao que consta, não teve nenhuma. Ele estava dentro do carro, parece que o consta, ele que era um motorista, ele estava conversando com um policial quando o Cauê foi até a viatura com os outros dois policiais. Aí ele começou a atirar e matou todo mundo. E outra coisa, matou três policiais preparados, policiais que são da Força Tática, não são qualquer policiais militares, inclusive um sargento. Então, pra ver, é o que você falou, um psicopata que acabou fazendo uma tragédia dessa. Não, e o grande X da questão é estar no documento falso. A partir do momento que ele mostrou a funcional de policial civil, é claro que a atitude de policial para policial é outra. Mesmo sendo policiais experientes, há um certo relaxamento, porque está diante de um companheiro. Eu venho dizendo que as penas para quem falsifica documento, e você compra o documento para ser exterionatário, compra documento para ser médico, compra documento para aplicar golpe, compra documento para ser policial e usar esse documento como quer. Não adianta a polícia fechar o local que está sendo impresso o documento, o falsificador, se de repente esses caras são colocados na rua quase que imediatamente. Às vezes nem vão presos porque são soltos da audiência de custódia. Será que eu estou enganado, doutor? Porque essa funcional é que atrapalhou a abordagem mais séria. Mesmo porque ele tinha entregue uma arma. Entregou a arma, mostrou a funcional, mal os policiais sabiam que ele tinha outra arma. Mesmo sendo experientes e capazes. É isso aí. Eu trabalhei na rua há muito tempo, no Garra, no Gói. Quando a gente aborda um outro policial, é normal a gente dar uma recuada, né? Agora, isso aí eu acho que vai ser um divisor de águas nas abordagens. Ah, vai. Tanto os policiais civis quanto os militares, eles vão ter que ter mais paciência quando forem abordados e também terem que ter mais atenção quando abordarem os outros. Isso aí vai ser... Eu até já falei sobre isso com o delegado-geral hoje. Isso aí vai ser um divisor de águas. É, mas o mesmo vale para a população. O cara tem que entender que a partir do momento que ele é parado pela polícia e a polícia vai revistá-lo, vai conferir se ele é criminoso ou não, ele tem que entender que ele, sendo um cidadão de bem, o policial que está o abordando está evitando que ele seja morto na esquina seguinte se ele for assaltado e assassinado por um bandido que está na rua como ele. Então, as abordagens têm que ser mais respeitadas, as abordagens têm que ser melhor aceitas. Ninguém está querendo que o policial civil, militar, policial federal, seja agressivo em abordagem. Mas o policial, ele tem que ser severo no limite da lei e se preparar para uma reação do bandido, que pode matá-lo a qualquer momento, se for bandido. Se não for, o cara segue a vida e pronto, acabou. Eu acho que, salvo alguma coisa muito fora do comum, o caso se esgota aí. É claro que com um policial que nem o Fábio Caipira, que vem desvendando o caso atrás de caso com a equipe muito boa que ele tem, ainda o DHPP, ele vai até o fim. Se tiver alguma coisa que aponte para o outro lado, mas o que parece que é um sujeito que enlouqueceu, virou um psicopata que assumiu a condição de policial civil sem ser e que de repente teve um surto e matou três policiais, o que parece é isso. Ele foi morto na troca de tiros, é isso? Foi morto na troca de tiros, foi morto na troca de tiros, no local morreram dois policiais e ele, e um terceiro foi socorrido, chegou a entrar em cirurgia, mas depois veio a óbito. Na casa dele, nós fomos na casa dele, do Cauê, encontramos lá giroflex, CN, artigos de polícia, porta funcional. É, eu estou dizendo, a família achava que ele era funcional, para o cara enganar o pai e a mãe para ver o grau de loucura desse rapaz, né? Doutor, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia dos pais para o senhor, apesar de um caso tão difícil de um companheiro de profissão, mas que Deus o proteja e lhe dê muita saúde ao senhor, à corporação da polícia militar, aos policiais civis, à sociedade em si, porque hoje a gente está vivendo, além desse caso triste, infelizmente estamos passando a barreira de 100 mil mortos no Brasil e quase 3 milhões de casos. Terrível, 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 lamentável. Abraço grande, doutor, bom trabalho ao senhor. Obrigado, obrigado, que Deus conforte a família dos três policiais militares mortos. Obrigado. Olha, eu acho que tem os pais do sujeito falando aí, não tem? Os pais também achavam que o cara era policial, não tem aí, ô Simão? Em vez desse averiguado, eu acho que tem os pais, e até os pais acreditavam que o cara era policial civil, é um caso típico de psicopatia, o cara me enlouqueceu e me achou que era policial civil e, de repente, quando foi abordado pela polícia, teve um surto e matou três policiais, dois dos policiais têm as mulheres grávidas, os filhos vão nascendo, vão conhecer os pais e os pais morreram sem conhecer os filhos e o outro tem família, pai, mulher e daí por diante. Uma tragédia. Pai do falso policial que matou os três policiais militares na zona Oeste de São Paulo, prestou depoimento na delegacia. Ele se mostrou surpreso e sem saber que o filho mentia sobre a função que exercia. Os pais acreditavam que o cara era polícia. Até os pais acreditavam que ele era policial. Débora Lopes, na tela da Band, o Latino. Peritos da polícia científica passaram toda manhã analisando provas e vestígios na cena do crime. Todo o trabalho foi acompanhado pelo comandante do batalhão, onde os PMs vítimas eram lotados, e também pela corrigedoria da corporação. Delegado e investigadores do Departamento de Homicídios de São Paulo também ficaram horas pelo local. Além de acompanhar o trabalho da perícia, procuravam por outras câmeras de segurança que tenham registrado tudo. O amigo do falso policial, que deu início ao tiroteio, passou o dia sendo ouvido na sede do DHPP. Ele e Cauê Doreto de Assis, de 24 anos, voltavam de uma festa quando foram abordados pela equipe de três policiais que faziam patrulhamento pela Avenida Politécnica. Eles estavam em patrulhamento nessa madrugada, por volta das 5 horas da manhã, quando em atitude suspeita resolveram abordar dois homens em um veículo. Um desses homens se identificou com um policial civil. Nessa que os policiais militares foram confirmar se eles tratavam de um policial civil ou não, ele acabou reagindo. Ele estava de posse de uma segunda arma, efetuando disparo contra os três policiais militares que foram alvejados, foram atingidos e mortos. Só depois da chegada das equipes é que a polícia descobriu que a funcional apresentada por Cauê era falsa. De acordo com a polícia, quando chegou à delegacia, o pai de Cauê se mostrou surpreso ao saber que o filho não era policial. Ele contou que já fazia alguns anos que Cauê andava armado e se passava como policial civil e que os amigos e a família acreditavam nele. Em 2014, Cauê teria prestado um concurso para entrar na polícia militar, mas foi reprovado. A corporação ainda está tentando descobrir quem ele era realmente, por que Cauê se passava por policial e teria atirado covardemente nos PMs. A gente está checando todas as informações, a gente tem a informação que talvez ele tenha prestado algum concurso para alguma das polícias, mas ainda nós estamos verificando o conhecimento que está sendo apresentado no DHPP. Então, dentro de breve, a gente terá detalhes e vai conseguir esclarecer tudo. A polícia militar está em luto. De uma só vez perderam uma equipe inteira, três homens que sempre se dedicaram em proteger a sociedade. Todos eram policiais experientes, lotados no 23º Batalhão da Zona Oeste de São Paulo. José Valdir de Oliveira Júnior, de 37 anos, era sargento. Estava na corporação há quase 15 anos. Atingido com um tiro na cabeça e no braço, ele deixou uma filha adolescente. Era casado com uma policial militar que está grávida de gêmeos e passou mal ao saber da morte do marido. Já o soldado Celso Ferreira Menezes Júnior tinha 33 anos. Era divorciado, não deixou filhos e servia à corporação há mais de uma década. Foi ele quem teria reagido e trocado tiros com o atirador. Menezes, primo, acho que do cantor Beluti, da dupla Marcos e Beluti, cunhado, né? É cunhado. Esse cunhado do cantor Beluti, que desabafou, fez um desabafo aí na rede social. Daqui a pouco a gente vai colocar. O senador Major Olímpio contou que quem eram os policiais, um deles ele conhecia muito a família, tem uma fala rápida do senador Major Olímpio. Na tela, por gentileza, o latino. Com relação aos policiais, dois deles mesmo com a esposa grávida. O Oliveira Júnior, que é da minha terra de presidente Menceslau, minha terra está lá enlutada, vai ser enterrada amanhã, às 11 horas da manhã, de presidente Menceslau. Ele era sargento, formado na última turma de sargento em 2019. A sua esposa é cabo do 11º batalhão aí do centro da cidade, está grávida de gêmeos, de sete meses de gravidez. Então, só para dizer para a sociedade brasileira, são quase 90 mil policiais aqui no estado de São Paulo que estão nas ruas defendendo a sociedade. Obrigado.